Eu sou marcado, sou remido Sou lavado pelo sangue do cordeiro Sou purificado Não adianta o inimigo tentar pelejar Vou conquistar minha coroa lá no céu eu vou morar Aqui na terra a pressão sei que vou passar Cristo venceu o mundo, com fé eu chego lá Sei que tem espinhos, tem também humilhações A porta é estreita mas não paro não Chorando vou, com Cristo vou Levando a minha cruz com o meu Senhor Chorando vou, com Cristo vou Levando a minha cruz com o meu Senhor Aqui na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Não vai ter choro, angustia e dor Todas as lágrimas dos olhos teu já enxugou Não tem tristeza, nem aflição Vou viver eternamente como campeão Chorando vou, com Cristo vou Levando a minha cruz com o meu Senhor Chorando vou, chorando vou Chorando vou, com Cristo vou Levando a minha cruz com o meu Senhor Aqui na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Na terra vou chorar, mas no céu eu vou sorrir Não vai ter choro, angustia e dor Todas as lágrimas dos olhos teu já enxugou Não tem tristeza, nem aflição Vou viver eternamente como campeão Não vai ter choro, angustia e dor Todas as lágrimas dos olhos teu já enxugou Não tem tristeza, nem aflição Vou viver eternamente como campeão Chorando vou, com Cristo vou Levando a minha cruz com o meu Senhor Oh, 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 oh Abertura